Vou começar a canção Anomalia Pouco Big Mac me apresenta porcaria O tal, é, o tal do tal Primeiro paulista perdendo a preliminatória de nacional Meus parabéns por ter conseguido esse feito Tá que pariu, cê não representa o gui Mas eu tô tentando, nunca conseguindo Eu vou acertando e vou sorrindo Vou errando, na verdade, porque eu não acerto nada Eu não acerto rima, só entrego as temporadas Cês acham muito legal? Olha só, eu sou eterno Cês tem que ver as folhas do meu caderno Olha, ele perdeu o nacional E eu que perdi pro cante no regional Aê, cê quer ser mais bosta, na moral? Minha reputação não deve perder final Aê, essa aqui é a proposta Os cara vem falar que eu sou um bosta Na moral, meu mano é o fim Os cara fala mais da intro do que fala de mim Também de mim ninguém nunca fala nada Fala que eu não tenho nenhuma improvisada Que eu sempre perco com votos do jurado E se eu ganhar, eu também sei que é roubado Sei lá, tem uns amigos que é chamado para ser jurado Eu vou ter que espanar no verso improvisado Só que tá ligado, eu falo no microfone E se eu ouvi, me ouvi, fala Nossa, eu nem sei o seu nome Legal, pelo menos cês faz rap Eu que sou MC e não encaixo no trap Olha, na moral isso é sinistro Pô, da minha vida eu já desisto Porque pra mim isso é uma coisa muito chata Olha, às vezes dá vontade e nós se mata Mas eu vou me matar mesmo, não tô brincando Quem vê esse vídeo já pode tá me ajudando Parece que agora convém E eu que faço freestyle e love song E eu não pego ninguém Aí ninguém me quer Eu que sou o mais bosta Eu vou rimando, tio, essa que é a proposta Eu vou encaixando no beat Esse é o Felipe que é o bosta Eu sou bosta que perdeu pro Felipe E eu faço freestyle Encajar no trap eu sei o pior Que eu não mando uma push vai O bagulho é louco Eu já faço freestyle Com certeza mano, eu não sou fraco Só que na verdade eu sou fraco Eu não tenho rima nenhuma Meu som vai ser apenas capo Só capo Sou papo Big Mike Cosmina é só papo Mas o que arruma? Arruma nada É sempre vendo a mina que você quer Pegando a ex-namorada É, isso aconteceu Brincadeira que isso aí ninguém percebeu Mas enfim, é isso Nós não se incomoda Big Mike, o mais frisson da roda Esse é o Felipe que me chamou pro feat Eu sou tão bosta que até hoje Eu não encaixei no beat Não vai ter som Não vai postar em porra nenhuma É sério Só ficou uma bosta Assume Eu assume Pode crer Foi eu e você Nenhum de nós não consigo escrever Sem maldade mano A gente tá de boa E tivemos que pagar o beat Meio que é à toa Escrever? Olha só quem diria Escrever é uma coisa que em mim dá até alergia Me lhe duca rimando E uma letra escrita eu não tenho Isso pra mim é burrito Só falta de desempenho Freestyle é de periferia E eu que vou escrever E tenho suporte até na poesia Ae, esse que é improvisado Eu vou falar de escravidão E do nada eu mesmo não tá ligado Esse tá ligado E eu vou falar de novo Vai ser desprezado Sem maldade Isso nós viu Eu sou tão lixo que eu confundo O bagulho da África com o do Brasil Que eu faço Você pode me ajudar Eu vou falar de novo Obrigado.